O príncipe Harry reclamou que estava cansado do jeito que me tratam, enquanto conversava com Jack Brokban, marido da princesa Eudine, durante a cerimônia de coroação, de acordo com o leitor de lábios. Olá seja bem-vindo ao Babado Real, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar a bater a meta de 5 mil inscritos, curte e compartilhe nosso vídeo isso nos ajuda bastante a crescer nosso canal e agora vamos aos babados do dia. Um leitor de lábios afirmou que o filho mais novo do rei reclamou estou cansado do jeito que me tratam, enquanto tomava sua posição na terceira fileira na abadia de Westminster. O duque de Sussex estava falando com Jack Brokban, marido de sua prima, durante sua breve visita à Grã-Bretanha para a coroação. Harry estava sentado entre o senhor Brokban e a princesa Alexandra, uma prima de primeiro grau da falecida rainha, e atrás da princesa Anne e de seu marido, Sir Timothy Lawrence. Não ficou claro para quem era a reclamação de cansado dele, embora tenha havido especulações de que ele poderia estar se referindo à família real, após tensões contínuas devido à sua decisão de renunciar como membro ativo da realeza e publicar uma autobiografia altamente crítica. Ele também poderia estar falando sobre a mídia, pois está atualmente envolvido em um processo legal na alta corte contra vários jornais, incluindo o Daily Mail e o Mail on Sunday. O leitor de lábios Jeremy Freeman disse ao jornal The Sun que Harry comentou, estou cansado do jeito que me tratam, e depois comentou, não é uma situação ideal. Segundo relatos, Brokban respondeu, se eu puder te fazer sentir melhor, e mesmo eu posso fazer isso. Não é uma vida tranquila, não é? Harry pareceu balançar a cabeça antes de responder, eles não se importam. O marido da princesa Eugenie disse, não tenho tempo para isso, não se é sobre. Harry acrescentou, é uma eventualidade. Leitores de lábios também notaram que Harry disse a Brokban que ele tinha um voo mais tarde naquela dia, e ele saiu minutos após o fim do serviço. Harry manteve uma relação mais próxima com Eugenie e seu marido após a sua decisão, juntamente com sua esposa Megan, de renunciar como membros ativos da realeza. Seus relacionamentos com seu irmão mais velho, o príncipe de Gales, e seu pai, o rei, têm enfrentado tensões sem precedentes desde a publicação de sua autobiografia altamente crítica Spare. A aparição de Harry na abadia de Westminster ocorreu após meses de especulação sobre se ele e Megan compareceriam. Em meio a tensões contínuas com os membros mais sêniores da realeza. Como sabemos, Megan optou por ficar em sua casa de 11 milhões de libras em Montecito, Califórnia, com seus dois filhos pequenos e foi vista fazendo uma caminhada com seus amigos no dia da coroação do rei. Sobre a caminhada de Megan temos um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. Eu imagino que Harry deveria estar chorando as pitangas sobre o relacionamento dele com o pai e irmão. Ele sempre se colocando na posição de vítima esquecendo dos dessabores que tem causado aos seus familiares ultimamente. E vocês acham que Harry e o marido de Eudini conversavam sobre o quê? Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.